CACCHORROS 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 Vou passar no teu ateliê lá, hein, Léo Quem é que foi a maconha? Levanta a mão Eu Eu Só levantar essas maconhas Quem acha que maconha é droga? Só pra eu saber Quem acha que realmente maconha é bagulho Foda ninguém, né? Aê! Eu acho que maconha é droga, bicho Eu acho Por que? É só parte do Egito Quando você levantou a mão A gente tem medo e mais do médio, né? Tu não sabe Tá vendo que você levantou a mão, né? Eu só quero participar Eu quero participar Eu acho que maconha é droga, cara Eu acho que maconha é droga pela seguinte razão Não dá pra chamar de droga uma parada que a pessoa tem orgulho de usar Já ouviu maconha falar de maconha? Parece que você tá falando do filho dele que entrou na faculdade Com orgulho Se eu fumava, né? Se eu fumava, né? Eu tô num matalhinha lá, né? É, num matalhinha Vou pegar pra ele parar Pintar uns quadros Não dá pra chamar de bagulho é a parada que a pessoa tem orgulho de usar, sacou? Pô, já viu? Se tu tem um amigo maconheiro, pergunta pra ele o que ele vai fazer Depois do trampo Maluco, ele vai olhar pra tu e vai falar Com um puto orgulho Ele vai olhar pra tu e falar PORRA! Chegar em casa agora Mão bexinha Entrar numa nice E jogar um videoquê Tu não vê o Cragudo falando isso Tu nunca vai ver o Cragudo falando isso Tu nunca vai ver o Cragudo chegar pra tu e falar PORRA! Vou invadir uma casa agora Uma pedrinha Entrar numa noia E vender meu videoquê Existem vários estudos aí, né? Mostrando que a maconha tá entrando as pessoas Que isso? Rolou um aborto agora? Que loucura Que loucura Um aborto espantoso Eu nunca tinha presenciado Então a gente tem uma foto de confete Tem vários estudos aí Mostrando que a maconha ajuda as pessoas Gente que sofre de Como é que chama? Mal de Parkinson Gente que tem epilepsia E tem convulsões Ajuda PORRA! Gente que tem Déficit de atenção Me ajuda com insônia Alba de apetite Até o salário Depende Mas às vezes eu confesso que eu uso um pouco demais Às vezes eu quero me curar muito Às vezes eu olho pro Bronner e penso PORRA! Hoje eu quero ser imortal Então o Bronner filmando comigo falou Oi, eu sou o Goku É? Falou Falou Esses dias, por exemplo, eu botei um... PORRA! Fumei o dedo do gorila O pai de todos Não era o gudinho O pai Fumei gigante E botei um DVD do Exalpa Samba pra assistir Deu 15 minutos Eu já não sabia mais o que eu tava Se eu fosse um vídeo Entrava o Périx Gordão cantava Aí depois vinha o Tiaguinho uma vez Aí voltava o Périx Dava 5 minutos Vinha o Tiaguinho uma vez Ficava ele pensando Trocava muito Eu ficava olhando e pensando Será que eu tô assistindo o Exalpa Samba? Ou é o Professor Loprado? Será que o Edmond faz a banda inteira? Ou na Cui e tal Cheguei a achar que o Périx Era só um estojo pra guardar o Tiaguinho dele Era só um estojo pra guardar o Tiaguinho Era época da Copa Eu pensei Pô, será que o Périx É uma daquelas bonecas russas Que tira 14 diaguinhos de dentro Uma aranha grávida Que tu pisa e sai de todo É, não sei Temos um pouco demais Temos um pouco demais Eu sou de Florimba Tem alguém que não é de São Paulo aí Quer participar pra levantar agora? Mas é mentira O meu leão no fundo é George, brother? Pô, tem que ficar quieto, hein? Tem que passar batido Deixa eu te perguntar o que mais te chamou atenção em São Paulo Elevador O que mais te chamou atenção em São Paulo, brother? Frio? Tá vinte e quatro graus, cara Tá frio pra tu? Que loucura Tem mais alguém que não é de São Paulo? Tem algo real Tu é de hoje aí no fundo Floriza Tu não é de Floriza Vai ficar num canto fumando um lá embaixo Tá ligado? Vou te falar, eu sou de Floripa, não sei se aconteceu contigo Mas o que mais me chamou atenção Foi a quantidade de mendigo em São Paulo Maluco, viralizou Como tem mendigo em São Paulo? São Paulo é assim Pra vocês que são Tu que é de Cuiabá? Vou te explicar o que é São Paulo Chegou quanto tempo faz? Três! O cara tá postinhando Tá rigoroso Vou te falar São Paulo, pra tu que não conhece São Paulo São Paulo é uma cidade com 12 milhões de pessoas E pelas minhas contas 10 milhões são mendigos Aqui eu vejo um Vou te falar Vou te falar, brother Meu primeiro dia em São Paulo foi um choque Nunca tinha visto tantos mendigos juntos ao mesmo tempo e no mesmo lugar Achei até que tava rolando um mendigasso Tipo Tipo Protesto de mendigas Mas, papelão, sei lá Alguém de São Paulo Que vai aparecer Malalão Ele sabe 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 Eu aderantei tanto mendigo que eu já sofri bullying por não ser mendigo. Papo sério. Esse dia eu tava indo pra minha casa. O mendigo olhou da rua... Falou... Hummm... Olha lá. Não pode dormir no cinema. Vai fazer o que agora, campeão? Tomar um banho? Ah, eu volto! Pode só dizer que vai jantar, Daniel. Vagabundo... Literalmente. Literalmente. Eu gosto de mendigo. Gosto mais de mendigo do que de cracudo. Quem que gosta mais de mendigo? Levanta a mão. Eu gosto de fazer uma enquete assim que a pessoa nem sabia que se posicionava. Eu sou mendigo, porra. Quem gosta mais de cracudo? Cracudo. Aê, porcos mendigos. Parece até um passo ou repasso com o Vugu, né? Ponto mendigo! Eu queria assistir esse passo ou repasso. Eu acho que seria incrível. Eu acho que seria divertido. Imagina... Eu acho que o mendigo, ele... Sei lá... Ele ia errar a pergunta de propósito só para comer torta. O Vugu ia falar, qual que é o capital do Brasil? Ele ia falar, che velho. Não, Brasília. Ah, sabe que era um carro. Não, Brasília. Não, Brasília. Torta nele. Torta nele. Torta nele. Gente... O cracudo ia confundir um pouco, né? Não que tu seja, tô só... O cracudo ia confundir um pouco. O Vugu ia falar, responde ou paga. Ele ia falar... Ai, 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 ai. Ele tá bem louco da droga. Bem louco, cara. Eu gosto de falar de mendigo, porque eu sou de Floripa. Floripa não tem muito mendigo. Até tem. Mas a gente mora na praia. E na praia é difícil reconhecer. A cerveza está lá de boa. Foi com essa aqui? É P.P.E. A cerveza está lá de boa. Aí chega um cara broseado, cabeludo, barbudo. Tu não sabe se o cara é mendigo ou você é só alguém super maneiro? Tu não sabe se o cara é chico lá? É o amor da tua vida? Aí o cara pede pra fumar contigo. E tu, naquela vibe do amor... Tu fala, claro cara, fuma aí. Me dá um abraço. Aí o cara começa a fumar contigo. Há cinco minutos... Tu começa a entrar numa bad vibe. Tu olha pra ele e pensa, Porra, será que eu estou dividindo meu corpo sem engenho? Aí tu começa a fazer as perguntas aleatórias pra descobrir se ele é mendigo ou não. Tu olha pra ele e pergunta. Baseado aí já está me dando fome. Três horas que eu não como. E tu? Porque se tu quiser almoçar, porra, mora aqui pertinho. E tu? Onde é que tu mora? Difícil, cara. Descobri. São Paulo é muito fácil reconhecer. Tem em todo lugar. Todos os tipos. São Paulo é o preço rei do Pokémon do mendigo. Porra, tem mendigo elétrico. Tem mendigo de água. O que mais deu de fogo? Por exemplo, eu estava passeando na Avenida Paulista com meu cachorro. Só pra vocês entenderem o quanto... Quanto mendigo tem em São Paulo e de quanto tipo tem. Se eu estava passeando na Avenida Paulista com meu cachorro. Aí, porra, bateu uma fome. Entrei num restaurante. Sentei numa mesinha. Sentei meu cachorro do lado que era na calçada. Amarrei na minha cadeira. E pedi um lanche. No que chegou o lanche... Chegou o mendigo junto. E eu tinha pedido sem mendigo. Serviço péssimo. Não aconselho a quem é restaurante. Falei pro garçom. Sem tomate, sem mendigo. Veio os dois. Inclusive, o mendigo vinha segurando os tomates. Eu não sei o que ele anotou ali. Ficou bem confuso o meu pedido. Só que quando o mendigo chegou na minha mesa, eu vi que ele não era mendigo comum. Ele era mendigo chinês. Aí eu pensei, olha só. São Paulo tem tanto mendigo que vinha mendigo fazer intercâmbio. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara... Quer dizer, ele era chinês, ele ficou calado. Obrigado. Vocês entenderam? Obrigado. Voltou no personagem ainda. É... Eu falei... Ele falou, cara... O que a gente tá lobando? O que a gente tá matando? O que a gente tá montando iPhones? Mas se eu estou com fome... Tu me dá um pedaço. Tu, que era do sul da China e não tinha um pedaço. Eu não tinha um pedaço. Eu não tinha um pedaço. Eu não tinha um pedaço. Sabe aquela parte de Xangai? Aquele lado. Exato, exato. Eu falo que ele tem 10 litros em Florianca. Eu te deixo um pedaço. E o lanche se acabar de chegar. Sabe aqueles lanches gourmet que só por causa do nome custa 45 reais? Las Vegas Burger. Pão com o ovo Tinha acabado de chegar Eu fiquei com pena dele Ele pediu um pedaço, olhei esse impulante, queijão derretendo Olhei pro mendigo Mendigo derretendo Fiquei com pena dele e falei Quer mesmo um pedaço chinês? Pode dar uma mordidão aí Mordeu meu cachorro Falei Malucos Sobe, não dá um cardápio Eu devia ter desconfiado, confesso Eu devia ter percebido Porque ele era um mendigo sem cachorro Que mendigo não tem cachorro? Chinês Porque se tu é chinês e é mendigo Das duas do mal, tu tem cachorro, tu jenta Não dá pra ter tudo Mas vou te convocar Eu entendo o que ele passa Porque eu já passei fome na minha vida Isso é muita fome na minha vida Então por pobreza Por burrice Ser burro já passei muita fome Teve uma época na minha vida Que eu fiz tudo o que eu tinha E fui morar na Austrália Mas fui morar sem falar uma palavra em inglês Nada Zero Nothing A ponto de não conseguir pedir comida nos lugares Então eu chegava no restaurante Eu não conseguia pedir um prato de comida Eu não sabia pedir um hambúrguer Sabe o que é hambúrguer em inglês, moça? Hambúrguer É hambúrguer Já tá em inglês Eu fui descobrir que eu me enchei Tava em inglês quando eu cheguei lá Eu fui no McDonald's Eu queria tomar um Falei pra mulher O da foto O cara da foto Olha pra mim e falou Milkshake? O que é que fala do que? Maluco? Pensa no inglês ruim Tudo que eu sabia de inglês, moça Eu tinha aprendido a ouvir do Charrie Brown Jr Quando eu chegava pra pedir um prato de comida Eu falava Kit bra, kit pray A conversa confusa Kit bra, kit pray Muito confusa Sabia nem os números em inglês Não sabia contar em inglês Eu ficava com vergonha Quando alguém perguntava o meu número de celular Porque eu não tinha memorizado Aí eu dava um nome de perfume Tchumam, tchumam, mil Tchumam Meu nome é Paco Rabanne Pai na Natal Muito ruim Quando eu sempre falava nada de inglês Eu sabia, sei lá Umas novas palavras em inglês Esse era todo o meu vocabulário Sacou? E eu usava essas palavras pra responder Todas as perguntas Nem fazia sentido Ficava parecendo aqueles gringos Que vem pro carnaval carioca Que são entrevistados na Globo Já vê essas entrevistas de gringo No carnaval? Nunca bate a resposta da Globo Eu tava sem igual Já vê essas entrevistas? Estamos aqui com Stuart Stuart está curtindo o carnaval carioca Ele fica Carioca? 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 É verdade? Está ouvindo a Globo? Isso quando o gringo não repete a última palavra da pergunta Essa é uma técnica que os caras utilizam demais Repetir a última palavra da pergunta Já viu isso? Estamos aqui com Stuart. Stuart. Está curtindo o carnaval, carioca? E ele, carioca. Sempre dançando, carioca. Imagina tu o que, moça? Fala, Juliano, tu tem cachorro? Foge pra tu e fala, cachorro? Vai se afastar de mim. É isso aí. Eu sou de Florimba, mas moro aqui em São Paulo faz dois anos e meio. Morando um pouquinho de conversa. Moro no centro, do lado da Augusta, brother. Vim pra cá de Uber. Quem pegou o Uber pra vir pra cá? Levanta a mão, quem pegou o Uber? Pegou o Uber, brother? Fechava bem? Vamos respeitar aí, caralho. Paga do jeito que pode. Fica assim não, já peguei também. 1909, inclusive. Eu gosto muito da Uber. A Uber é a única empresa onde o nome da empresa é também o nome da profissão. Já perceberam isso aí? Já viu o Uber se apresentar? Ele fala nem o nome dele. Olá, tudo bom? Eu sou Uber. Nunca vi ninguém responder. Legal, sou Carrefour. Eu tenho o nome francês, mas eu mato cachorros. Pesado. 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 Porque tu não viu pra carregar aquele cachorro. Eu gosto muito de Uber, cara. Eu só não gosto do silêncio que fica dentro do carro. Porque assim, né? Eu acho que o Uber, ele otimizou o trampo de táxi. Ele melhorou muito o trampo de trás. Lembra dos taxistas? Ele dava várias voltas na cidade pra tu pagar mais. Fumava no carro. Apagava o cigarro em ti. Mas, pelo menos, ele trocava uma ideia contigo. Uber não, ele tem... Ele não troca ideia. Ele tem medo de perder estrelas, sabe? E eu não gosto. Eu gosto de me conectar com as pessoas, sabe? Gosto de trocar uma ideia. Então, eu sempre puxo o papo. Só que não sei puxar papo. Faço as perguntas que todo mundo faz. Eu olho pro cara e pergunto. Por que tu virou Uber? Como se fosse na minha conta. E a melhor resposta que eu já tive foi um cara que falou assim. Cara, eu virei Uber porque eu tava cansado de ter chefe. Porra, eu queria ser dono do meu próprio nariz. Hoje eu só faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ele parou de falar. E o GPS disse. 200 metros. Vida direito. Falei. E essa dica, hein, campeão? Vou abrir a sessão. Dica não, né? Ordem. Pode ter entendido, né, cara? Tá fazendo a mão na tua perna aí. Deixa eu te perguntar. Já pegou Uber? Qual que foi o Uber mais demorado que levou pra chegar na tua casa? Quanto tempo? 17 minutos. 17? Bem cravado, hein? Rapidão. 17. Fiquei puto com as lindas. Estrela. Pode falar. Uber mais demorado que eu peguei, assim, que levou pra chegar na minha casa. Levou 45 minutos pra chegar. 45 minutos. Por quê? Ele tava perdido. Não sabia o caminho. Tinha trânsito. Nada disso. Levou 45 minutos pra chegar porque foi meu pai que pediu. Meu pai é idoso. Idoso não sabe mexer em celular. Ele levou quase uma hora pra chegar. Quando chegou, chegou de morto. Aí eu percebi que meu pai tinha pedido um Uber Eats. Que eu devia ter percebido, cara. Porque eu perguntei pra ele. E aí, pai? Pediu um Uber? Ele falou, tchau, tchau. Já peguei? Tá escrito aqui? Seu Torresmo está caro. Torresmo? Quem é que chama Torresmo? Tu pega isso? Maluco. Meu pai não manja nada de tecnologia. Meu pai tá velho. Ele não manja nada de tecnologia. Sabe aquele velho que não manja nada, mas finge que manja? Meu pai não pode me ver no computador porque ele quer se enturmar. Ele tenta se enturmar. Entendeu o que eu tô fazendo, saca? Ele vem puxar papo... Pior que eu. Ele vem puxar papo com as palavras que ele acha super tecnológicas. Tá ligado? Ele me vê no computador e ele fala... E aí, internauta? Só no school builder? Só no school builder? Porra, tu quer falar, mano? Aí eu tiro onda com ele. Eu zoomo ele, sacou? Aí eu zoomo ele e ele fica puto. Ele diz, ah, tu tá rindo? Acho que eu não tinha atuidade. Eu também era bom nisso aí. Eu tinha que fazer um curso de idade de sinografia. Aliás... Puta currículo, hein? Ele diz, sim. Tinha trabalhado na NASA. E motoboy da NASA. Maluco. Pensa no maluco ruim, tá ligado? Aí eu zoomo ele assim e ele fica puto, velho. Fica indignado. Ele fala, ah, tu tá rindo? Mas se eu tivesse investido no curso, eu podia ter um ótimo emprego. Podia ser o Bill Gates brasileiro. Concurso de idade de sinografia. Bill Gates. Tinha que ser no máximo o Steve Long Jobs. Muito ruim, cara. Mas ele não manda na tecnologia. E por isso ele só teve celular uma vez na vida dele. Em 1998. Da marca Gradiente. Nossa! Nem existe mais. Lembra essa marca? Lembra aquele celular gigante que a metade era só bateria? Eu lembro que quando ele botava pra carregar, ficava as luzes da cidade. Uma vez que tivemos que trocar bateria, botava uma bateria de um Monza. Quando descarregava, ele dava sem o carregador só pra fazer uma chupeta no celular. Era o único celular que pegava no trato. Aí eu acho até maneiro, só pra finalizar, eu acho até maneiro meu pai não ter celular hoje em dia. Porque ele incomoda ninguém. Porque a pior coisa que existe é um idoso que não manja porra nenhuma e quer ter um celular. Ele se incomoda os outros. Eu acho até que deveria ter uma tecnologia, uma lei, uma porra assim, que sei lá, toda vez que uma pessoa com mais de 60 anos for comprar um celular, ela tem que ganhar um assistente junto. Porra, imagina, brother. O senhor é, brother? Fazendo joia que não é? Porra, a Apple tá aí, uma empresa tão tecnológica. Tão pra frente. Puxa você essa parada. Imagina, o senhor daqui 20 anos. Belinho. Não que o senhor seja agora, mas daqui 20 anos. Belinho. Daqui mais 20 anos. Quarenta então? Quantos anos o senhor tem? Senhor. São novos. Um moleque novo. 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 Dá pra ver que as torres. Eu vou te falar. Eu acho que a Apple devia inventar essa tecnologia. Imagina. O velhinho chega lá pra comprar o celular. Aí o atendente fala. Tudo bom o senhor Belar? Esse aqui é o seu iPhone X. Esse aqui é o Paulinho. O Paulinho tem 10 anos. Vai ajudar o senhor aí a mexer nas redes sociais. Tirar as fotos. Chamar o Uber. Só não vai comer o Paulinho. Obrigado.